Eita, casa limpa, cheirosa, não sei, viu? Logo vi que a Sara tinha lavado a casa, vi a calçada toda molhada. Sara? Oi, deu certo? A casa tá cheirosa, deu certo sim, ó. É só isso aqui? É, só isso aí mesmo. Pode deixar aí, porque primeiro eu vou almoçar, depois eu olho isso aí. E o que é que tem aqui dentro? Coisa mesmo, espero que não. Vamos almoçar, agora? Vou primeiro aqui no banheiro, viu? É que eu nem aprendi. E hoje eu vou seitar no carro, velho. Então tá ansiosa, não sai de ficar. Vieira, eu não tô seitando que o neném tá dormindo, viu? Eu tô ligando a vizinha. Uma hora dessa? É, e eu vou demorar, viu? A papa acabou de almoçar, cara. E o que que tem, Vieira? Por que que tem? Uma hora dessa, hora dos outros tá descansando, essa unidade descansando na hora dessa. Não, mas ela não tá descansando, não. Não, não tá descansando, não, que ela tá sabendo que eu tô indo pra lá. E tu vê, vai combinar com ela? É claro, né? E tu vai fazer o que lá? Eu vou aguentar nossos cabelos lá, ver o cabelo dela. Acredito não, sabe? Isso aí é só aqueles produtos que chegou hoje. Foi. E quanto foi esse produto? Foi quatrocentos e pouco. Quatrocentos e pouco? E ela deu quanto? Ela deu pra quê? Ué, colaborou com o produto. Deu nada, filho. É muito besta mesmo. Como é que tu compra as coisas, cara, pra tá fazendo o cabelo dos outros? Isso aí. O que que tem a ver? Você sabia que é pra isso que existe salão? O que que nós vamos fazer no salão? No salão é pago pra fazer o procedimento com um produto desse. Ah, besteira. Grandes coisas. E o que que tem? Eu ir fazer, eu ajeitar meus cabelos, aproveitar e ajeitar os cabelos dela e fazer uma hidrataçãozinha? É. Não me custa nada. Tem condição coisa dessa, não. A pessoa compra as coisas, cara, pra tá fazendo de graça um cabelo dos outros. Ô, Viana, tô reclamando de tudo. Nunca vai, nunca vai entrar nada bom pra, é, é, pra tudo, é? Ah, meu Deus do céu, paciência, meu Deus, paciência, viu? Comprar as coisas é a cara dela aí e os outros, os, os, os fazendo ela de besta aí, se aproveitando. É desse jeito que acontecem as coisas. Aí, eu vou falar, aí depois eu é que não sei de nada. E aí, ela, e ela compra as coisas, mas com o dinheiro aí dela, né? Mas mesmo assim, né? Eu, hein, eu acho que esse homem sempre vai arrumar dificuldade, sempre vai arrumar mal gosto de tudo que eu faço. Mas se bem que uma coisa, ele tem razão, né? Vou dar quatrocentos e pouco nesses produtos aqui, pago caro, e aí ela vai ajeitar o cabelo de graça. Será se está certa? Ah, quem que tem esse produto, né, meu, foi pra ele. Porque é que ela não está nem, ela não está se aproveitando, não, né? Ela não faria isso comigo. Isso aí eu vi ele. É tudo com poder. Fica botando coisa na minha cabeça. Nós vamos ter uma espécie de ser de ser uma espécie. Vamos lá.